Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a delícia de hoje, esse bolo nuvem de limão, maravilhoso! Quer ver o passo a passo? Fiquem ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia! Uma receita super prática e deliciosa também, vamos começar o nosso recheio de hoje. Para isso vamos utilizar uma lata e meia de leite condensado, vamos usar também, aqui estou usando uma lata de creme de leite, caso você queira usar também, você pode usar uma caixinha de creme de leite. Aqui estou usando um iogurte natural, para dar aquele saborzinho também, e aqui a gente vai usar um pacotinho de suco sabor limão, mas você pode também estar substituindo por 75 ml de limão. Aí você precisa estar usando também a gelatina que a gente vai pôr, tá? Bate muito bem aqui e eu vou usar uma colher de sopa de gelatina em pó, eu hidratei com 3 colheres de sopa de água, dissolvi e a gente vai acrescentar aqui. E olha que linda aí o nosso creme, sim, maravilhoso, mostrando aí para vocês. E agora aqui, vou continuar batendo mais um pouquinho e acrescentar a gelatina aqui, já hidratada e dissolvida também. E dessa forma a gente já vai poder montar o bolo, caso você queira deixar descansar só um pouquinho, você pode também, mas eu já optei em estar montando o nosso bolo no vinho de limão. Para essa receita vai render duas camadas de um bolo de 20 cm por 7, tá? Então, uma receitinha de 3 ovos, que eu deixo aí para vocês na descrição do vídeo. 20 por 7 essa vez. Vou tentar aí colocar a metade, vocês podem ver que ele pega uma leve consistência, mas ainda não vai estar a consistência que a gente precisa. 4 horas de geladeira, ele já está firminho, caso você queira aí estar cobrindo o seu bolo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente umedece com a calda base ou a caldinha de preferência aí de vocês Pronto, está pronto o nosso bolo e vai pra geladeira Gelando, a gente segue cobrindo Eu vou fazer uma camadinha toda especial Uma lata de leite condensado e suco de dois limões aqui Pra dar aquele toque todo especial ao nosso bolo de hoje Já vou mostrar pra vocês O meu aí ficou por quatro horas na geladeira E a gente já vai seguir desenformando o nosso bolo Então a gente tira o plástico e a gente vai pôr essa coberturinha Pra dar aquela diferença total aí do nosso bolo Sim, eu vou passar em todo bolo Porém as laterais ainda vou usar um pouquinho de chantilly Sim, olha a delícia que vai ficar esse bolo E o Norcal Chanty Mais a gente vai utilizar aqui na nossa lateral Mostrando pra vocês Com o B com o M, a gente vai fazer um trabalho todo delicadinho aqui no nosso bolo E em movimento em S, somente na lateral aqui A gente vai virar todo o nosso bolo de hoje E a parte de cima com aquele detalhe lindo Do cubico 1M da Queque Brasil faz Bora terminar Raspinhas de limão pra enfeitar aqui o nosso bolo E também a gente vai com a dona cereja Dando aquele diferencial pro nosso bolo Vocês viram que eu só deixei essa cobertura aí de limão na parte de cima E nas laterais eu optei com o chantilly Olha que lindo que ficou o nosso bolo de hoje O nosso bolo nuvem de limão Um bolo levinho, refrescante e delicioso também E é claro que a gente vai tirar aquela fatia Agradecendo muito o carinho de vocês Os compartilhamentos Muito obrigada, viu pessoal? Vocês fazem toda a diferença Obrigada a você inscrito Obrigada a você que está chegando e se inscrevendo aí no canal E olha aquela fatia toda especial aí pra vocês